Olá! Eu não sei se você ouviu falar alguma vez sobre um arqueólogo que morava no Texas. O nome dele era Wendell Jones. Ele foi um dos primeiros Bnei Noir da história. Na década de 80, quando o Reb de Lubavitch falou muito sobre os assuntos relacionados a Bnei Noir, ele era um pastor e ele aderiu ao monoteísmo e trouxe toda a comunidade dele, ou pelo menos uma boa parte, para o Bnei Noir. Ele, em 1991, passou na fila dos dólares, na frente do Reb de Lubavitch. E o Reb falou para ele que ele faz a missão mais importante que tem hoje em dia. Se você quiser participar dessa missão de difundir o monoteísmo, difundir o Bnei Noir para a sua cidade, para a sua região, para os seus amigos ou para o seu bairro, ser um emissário do Bnei Noir, então vem aí um curso que você precisa participar, onde nós vamos dar as informações básicas sobre o Bnei Noir e algumas ferramentas para que você possa atingir os seus familiares, amigos, ou enfim, sua comunidade, e participar dessa missão que é a mais importante de hoje em dia. Os detalhes do curso vocês têm aqui embaixo e a inscrição também. Até lá, meus amigos!